Pois é, nós vamos protocolar um... ainda estamos em fases de adequações, porque a ideia é conversar com alguns órgãos do governo, mas a ideia é levar para as escolas do município um projeto de que os alunos desenhem o trabalho invisível da sua família, que normalmente é das mulheres, e não só das mulheres donas de casa, daquelas mulheres que muitas vezes trabalham fora de casa, mas também trabalham dentro de casa, o que faz com que o trabalho fique ainda mais estressante. E eu chamo de trabalho invisível, é chamado trabalho invisível, ou a economia do cuidado, porque ele é um trabalho que não é remunerado e que ele só é percebido quando ele não é feito. Eu cito os exemplos assim, quando você não recolhe um lixo do banheiro, por exemplo, alguém vai notar que você não recolheu o lixo, agora quando você recolher, ninguém vai dizer, poxa, recolheu o lixo. Isso eu venho há muito tempo trabalhando com os meus alunos, agora eu estou de licença da escola, mas como professora eu trabalhava muito, onde que a tua mãe trabalha? Não, minha mãe não trabalha, ela fica em casa. Então, isso já está introjetado na criança, no adolescente, no adulto, que aquele trabalho de casa não é um trabalho. Então, nós queremos valorizar, porque é um trabalho, é um trabalho que se fosse pago, geraria muito na economia. Tem um levantamento dos últimos 20 anos, que todo esse trabalho feito no país, ele geraria um aumento no PIB de 13%, e mais de dois terços desse trabalho é feito por mulheres, que é a limpeza, mas é também o cuidado, é também o levar, não é só aquele trabalho dentro de casa, quando eu levo um filho, um pai, uma nora, uma sogra no médico, eu estou me deslocando, eu estou gastando tempo, eu estou movimentando a cidade, e é um trabalho que também não é percebido. Então, nós queremos fazer este debate na rede municipal e valorizar também aquela mulher e aquele trabalho da mulher que está invisível na sociedade, mas que ele é feito e gasta muito tempo, muita energia, muito cansaço, estresse, doença, porque tu cuidar de uma criança, do idoso, de um doente, tu também sofre com isso, então é uma coisa muito importante, nós precisamos valorizar esse trabalho da mulher. Sem dúvida, obrigada, vereadora. Obrigada.